E foi a Jéssica É aí, parabéns Jéssica Depois eu vou lá tomar um café com você e o Thiago, hein Boa noite, tudo bem? Estamos mais uma vez chegando até você Vim um pouquinho, menina Agora gente, próximo domingo, às 8h30 Ralei um tricioso verbo Apacaxi, tá? Pessoal, mostra um pouquinho o seu Quem adquiriu ainda sua cartela A próxima jogada, às 9h da noite Andréia E essa moça bonita Com... Você é moradora aqui no condomínio? Isso, eu sou moradora Quanto tempo aqui já? Ah, já faz 6 anos já É a segunda festa que você está participando E hoje agora a festa mais bonita Nossa, tá bem mais animada E aquela amiga ali que tava bem? Minha amiga, vem cá amiga Minha mãe Vem cá moça bonita Agora sim, agora ficou bonitinha Agora tá linda Dona Neide veio prestigiar Minha mãe dá uma coisa E o que você tem, tá vendendo agora? Ó, nós estamos aqui na barraca da galinha na panela Que tem muitos brindes legais Tem que acertar 3 galinhas Pra acertar e escolher o prêmio que a pessoa quiser E... Bem legal A galinha, a gente... E a partir de quanto? 4 reais apenas 4 reais a pessoa pode escolher o prêmio que ela quiser E ganha o que? Ganha todos esses brindes que chão exposto Escolhe tudo, né? Ali na mesa, ó Ali na mesa Tá exposto Pra ganhar nesses brindes Hoje a festa é hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã Hoje é dia 1º de julho e dia 2 de julho, né? Isso, 2 de julho e sete Agora fala mais uma vez seu nominho pra gente Andréia Andréia E é chapeuzão bonito Ah, é lindo, né? Pra combinar com a festa Linda, né? É... Então, a gente tá sempre vendo você na festa lá no YouTube, né? Na Condomínio Nova Conceição Esse é o título da festa, né? Legal, legal! Então amanhã, hoje, já estamos colocando, tá ok? Ah, ótimo! Já vou ver, então Você vai ver! Eu vou curtir já! E daqui a pouco a gente vai transmitir ali já na TV, tá? Ah, que bacana! Vem de volta já já, hein? Muito legal, viu? Obrigada! Obrigado pra você!